Já imaginou nascer em meio a um ambiente que fala todos os dias sobre a morte? E trabalhar todos os dias com essa pauta? Eu sou a jornalista Fernanda Pandolfi e esse é o Fale-me Mais Sobre Isso. Para falar mais sobre isso, está aqui comigo a Renata Azevedo, que é da família fundadora do Grupo Cortel e uma das diretoras da empresa. Então, Renata, tu nasceu já convivendo com a história da morte, com o cemitério, com o negócio da família. Como que é para ti essa relação empresarial com um tema que para as pessoas não é comum? Eu cresci brincando pelos corredores dos cemitérios e já desde muito pequena vinha para o dia de finados para ajudar a localização dos falecidos, porque as famílias tinham dúvidas de onde era exatamente o seu jazigo. Então, trabalhava com listagens grandes e buscando os nomes para ajudar na orientação das pessoas que visitavam o cemitério. Então, sempre foi muito natural para mim estar no cemitério. E sempre foi tema de curiosidade. Em qualquer lugar que eu fosse ou que eu vá até hoje, sempre quando a gente fala, a família tem um negócio de cemitério. Como assim? O que aconteceu? Ah, teu pai é coveiro. Não. Daí explica. E aí, conforme a gente começa a falar, normalmente começa como uma piadinha, alguma coisa, mas as pessoas acabam tendo curiosidades de verdade sobre o assunto e começam a perguntar, perguntar. E aí acaba que o assunto normalmente se torna mais sério, porque as pessoas têm muita curiosidade, mas não surgem muitas oportunidades como essa. E aí acaba que quando a gente começa a falar no assunto, a gente começa a trazer o assunto para as pessoas e elas vão, na brincadeira, tirando as suas dúvidas sobre essa área. O que a gente faz hoje e o que a gente faz ao longo dos quase 60 anos de história que essa empresa tem, nos traz um orgulho enorme e nos traz um orgulho olhar para todos os desafios que as nossas equipes passam. Todos os dias, às vezes, são atendimentos complicados, delicados, e fazer o que a gente faz da forma como a gente faz, que é o principal, que é uma forma que nos orgulha demais. Bom, tu é formada em jornalismo e acaba que hoje é diretora de operações dentro da empresa. Então, como que foi essa escolha? O que te fez vir para cá e agora assumir esse cargo e estar nessa rotina de trabalho aqui dentro da empresa? A gente tem valores aqui no Grupo Cortel que são os mesmos valores da nossa família. Então, eu olhava e pensava, pô, eu gostaria de trabalhar um dia numa empresa como essa. Uma empresa que se preocupa com as pessoas, uma empresa que vê valor na simplicidade, na aprendizagem, na curiosidade e em cuidar das pessoas. Acabei indo fazer jornalismo por, enfim, questões de afinidade com a matéria de jornalismo, né? Mas acabei entrando na empresa como estagiária, quando eu precisava fazer um estágio na faculdade, então, como estagiária no marketing. Aos poucos fui mudando também um pouco a minha atuação dentro da empresa, comecei a fazer assessoria de imprensa, informativos internos para os funcionários, sempre também com esse foco nas pessoas. Porque a gente não quer nunca perder isso. A gente está aqui para cuidar das pessoas e para ajudar as pessoas a passarem por um momento tão difícil. Como a gente sabe que tem esse tabu, a gente está fazendo essa websérie para falar mais sobre esse tema, imagino que deve ter muitos desafios de trabalhar numa área como essa. Então, qual o grande desafio no teu ver hoje? De trabalhar com luto, com morte, com ressignificação? Eu acho que o grande desafio é justamente a gente fazer com que as pessoas olhem para esse assunto, falem sobre esse assunto. Às vezes, para a gente trazer alguém para trabalhar aqui, a gente não pode trazer qualquer pessoa. A gente precisa trazer pessoas especiais, pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita, pessoas que entendam o quanto é importante isso que a gente faz. Então, muitas vezes, quando a gente fala o que a gente faz ou o que a gente trabalha, as pessoas dizem, ah, mas um cemitério é um negócio, é uma empresa desse tamanho? Nunca pensei. Porque, de fato, as pessoas não olham para o nosso negócio como um negócio. Porque as pessoas têm tanto medo de falar sobre a morte que elas não querem nem pensar o que tem por trás de um cemitério, de um crematório, de uma funerária. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, é a gente começar a desmistificar um pouco esse assunto e trazer esse assunto mais para a pauta das pessoas. Então, muito obrigada pelo teu tempo, pelo trabalho que vocês estão fazendo, pela oportunidade também de estar aqui dialogando, trocando, levando essa pauta para mais pessoas. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Não esquece de passar nas redes sociais do Grupo Cortel, compartilhar tua história, teu pensamento e falar mais sobre isso.